Boa noite, nós começamos a edição de hoje falando de um protesto organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Sorocaba contra algumas medidas da Prefeitura e também do Governo Federal. Quem traz mais informações pra gente sobre isso, ao vivo do centro da cidade, é o repórter Basílio Magno. Boa noite, Basílio. Olá, Jaya. Boa noite. Boa noite aos amigos acompanhando o Noticidade. Jaya, esse protesto saiu agora há pouco aqui da Praça da Bandeira com a Avenida Afonso Vergueiro. Olha, a gente mostra ali que a avenida, nesse trecho aqui, foi interditada. Ali tem um veículo responsável pelo trânsito da Urbis. Nessa parte toda aqui, os carros que tentam seguir sentido o Terminal São Paulo, eles não conseguem passar por aqui. Há um desvio sendo feito. Lá adiante, Jaya, a gente observa ainda, olha, as luzes lá do Serviço de Trânsito, Polícia Militar, acompanhando a manifestação. Eles já estão passando ali, praticamente, na frente do Terminal Santo Antônio. Depois, os manifestantes vão seguir até o Terminal São Paulo. É um protesto com servidores públicos municipais, alguns sindicatos também, movimento estudantil. Eles chamam, segundo eles, é um protesto contra, segundo o sindicato, falei agora há pouco com o Salatiel Elgezel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. É um protesto contra o desgoverno, 100 dias de desgoverno do governo Crespo, segundo eles. Reclamam também das medidas autoritárias tomadas pelo atual prefeito, da falta de reajuste dos servidores municipais e também da falta de diálogo. E esse protesto foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Outros sindicatos foram convidados também, sindicato dos professores da rede estadual, sindicato aí também dos servidores federais. E o protesto continua, vai seguir até o Terminal São Paulo. Eu volto com você aí no estúdio, Jaya. Tá certo, Basílio Magno. Muito obrigada pelas informações.